Fala investidor e investidora, hoje eu vou comentar sobre a Vale de Três para abril de 2019. Fala galera, muito bom dia para vocês, boa tarde, boa noite também, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, ainda são 11 horas. Mas ontem o titio aqui tomou para caramba e eu acho que minha voz foi para o saco, porque estava um pouco frio e o barzinho era ao ar livre, então peço perdão por essa voz rouca para vocês, não estou gripado, todos os meus biohackings da vida aqui me tiram fora de gripe, mas a minha voz se foi, ou pelo menos ficou um pouco mais rouca, estou entrando na puberdade eu acho. Enfim, vamos falar da Valide, a Valide é interessante porque sempre tem uma historinha, vocês devem estar ficando já de saco cheio de ficar ouvindo eu falar histórias, mas para quem não sabe, eu Bruno Mazzoni, eu sou um AGR, para quem não conhece, um agente, como que fala, agente registrador. Eu passei em uma provinha há um tempo, certo? E faz um tempo já que eu trabalho também como certificador digital, você tem que passar em uma provinha que é metade governo, metade iniciativa privada, e aí você pode trabalhar como AGR para qualquer agência de certificadora digital. Então é algo que eu tenho, uma empresa que eu tenho um pouco mais de afinidade, porque faz parte de uma das minhas gerações de receita ser AGR. Certificado digital, para quem não sabe, toda empresa hoje tem que ter, mesmo você MEI, mesmo eu, o cafezinho lá que eu estou vendendo, o Café Fit, logo, logo, eu vou começar, eu vou ter que assinar documentos digitais, vou ter que emitir nota de uma maneira mais dinâmica, e geralmente o contador, ele pede, nós temos aí 3, 4, 8 tipos de certificados digitais, e geralmente o contador, ele vai desenhar para você qual que é o melhor certificado de acordo com o seu ramo, de acordo com o seu negócio. Então é sempre muito interessante a tecnologias digitais, porque torna a nossa vida mais prática. Lógico que é burocrático, é, eu como agente posso falar para vocês, tem fotometria, documentos, alguns documentos dependendo da sua, se você é PJ ou pessoa física, tem que ser original, só podendo ser se não original, autenticado para pessoa jurídica, não pode ser cópia normal, e tem que comparecer fisicamente no lugar, como eu falei, é burocrático, mas esse setor, esse mercado me chamou a atenção, por isso que eu participo dele, então eu acredito bastante, por quê? Porque cresce e vai crescer cada vez mais a necessidade de se ter assinaturas digitais, papel cada vez menos, digital, criptografia, tudo isso cada vez mais, certo? Muito bem, contei uma historinha para vocês, de um dos, eu nunca cheguei a falar aqui, de uma das coisas que eu atuo, fora do mercado financeiro, e essa empresa não só atua na certificação digital, mas ela também atua na identificação, telecomunicação e meios de pagamento, certo? Meios de pagamento também é uma baita de um mercadão, só que aqui tem-se muitos problemas, né? Não preciso nem entrar nesse quesito, então é uma empresa que também deve sofrer com bastante feedback negativo, vamos lá, o reclame aqui não é recomendado. O que é bacana, ela é novo mercado, muito legal, uma empresa consolidadíssima no Brasil, desde 1957, cuidando desse tipo de setor, que é documentos de segurança, então realmente não é fácil se manter, quem está no meio aí sabe disso, novo mercado para ela, o cara que é o sócio majoritário é um fundo conhecido, que recentemente inclusive fez um aporte muito bom em uma das ações que eu recomendei, eu até recebi um comentário de uns inscritos, muito obrigado, se eu não me engano foi o Alasca que tomou um aporte muito bom, não sei se é da Gafisa, depois eu preciso pesquisar bem, não, não era Gafisa não, era outra ação, acho que era residual, se eu não me engano, vou dar uma pesquisada e já falo para vocês. Muito bem, vamos para a análise fundamentalista dela, ainda aqui no Cavalcante, a gente pode perceber que é um mercado que cresce e ela cresce junto, veja que o crescimento dela é constante, constante, constante desde até 2016, aí ela deu uma quebrada em 2017, do crescimento constante e volta a ter recorde de crescimento em 2018, isso é muito legal, isso é muito legal mesmo, é uma empresa que vem crescendo, certo? A gente vai acompanhar no gráfico também, a sua capacidade produtiva também vem crescendo, essa sim, é uma maneira mais, tirando 2016, 2017, que foi os dois anos mais da empresa, volta a crescer, então é uma empresa que o gráfico fundamentalista, se houvesse gráfico, estaria em ascendente, tendência de alta. Muito bem, quando a gente olha para a dívida sobre a capacidade produtiva dela, está contida, vejam que está verdinho aqui, faz tempo que eu não posto alguém verdinho aqui, esse é um número muito legal para quem pensa em swing, position, mais position do que swing, porque é uma empresa que tem capacidade de se pagar pela sua produção, então isso é muito legal, é sempre um item muito interessante esse daqui. Muito bem, quando a gente vai para fundamentos, a gente tem mais dados para acompanhar, a gente vê que o PLD está um pouco salgado, está um pouco distante, mas mesmo assim é interessante olhar ela, ela é positiva, tem bom ROIC, ambos estão sincronizados, próximos aqui, próximos de 10%, que é bacana também, tem um bom dividend yield, então entra aqui mestres de dividendos, alunos, todos vocês que me acompanham aqui pelo nome dividendos, que é um nome que atrai muito investidor, ela pode sim ser interessante, eu considero o setor dela muito perene, como diria o Barsi, se não me engano, eu gosto do setor, é lógico que a gente sempre está, como é tecnologia, sempre está ali à mercê de uma nova tecnologia que pode de repente fazer a empresa ser extinta, mas eu não acredito, ela é uma empresa que lucrativa nos 3 meses, lucrativa no último ano, então verdinho para ela, amarelo verdinho, vamos dizer que é super verde, e ela tem um preço aceitável para nós sardinhas, acho que a maioria dos investidores que me assistem, tem ali um patrimônio não tão grande, então é interessante ações abaixo de R$20, por exemplo, vamos falar sobre ela agora tecnicamente. muito bem, enquanto eu recuperava minha voz e também dava para vocês um embasamento um pouco melhor técnico, eu tinha alguns traços para desenhar ainda, quero falar para vocês o seguinte, acho que esse vai ser o primeiro estudo onde eu vou começar pelo diário, vou até o mensal e depois eu volto para o diário, porque vai ter conteúdo de Fibonacci, se você gosta e também simetria como sempre, o que eu imagino para esse cara aqui, para Valid, ou Valid, eu acho que ele já fez um movimento Cerveron nosso, certo, para quem estava de olho no papel, ele fez aqui, desculpem a minha voz, ela vai se perder em algum momento, mas ele fez aquele movimento bacana nosso, até usou como suporte, e aí começou a andar, certo, o que eu imagino, agora eu já estou desenhando a projeção, eu gostaria de ganhar um presente dela, aqui na região dos 15 e 80, 15 e 16, que está a 16 e 58, mas o 16 e 58 não é um ponto muito forte para mim, eu tenho pontos fortes a partir do 15 e 80, certo, é uma desvalorização legal para esse papel, mas também, contando com a análise técnica, não seria ruim, ele rompe topo, rompe esses três topinhos aqui, malemar, mas rompe, e aí ele vem para uma retração e a gente vai ter o presente do quê? Nessa ação específica, somente esse cara é meu alvo, então quanto mais subir, até melhor, eu espero ele subir, a hora que começa a cair, eu vou ter sempre a subida como alvo, tá, esse é o Bruno falando aqui agora, porque eu acredito na empresa, é diferente agora, tá legal? Então, ó, tá bacana, essa maneira aqui, legal, esse é o desenho que eu imagino no mundo perfeito? É, bacana, como que ele desceu nessa região, sempre que tem lateralização, eu gosto de estudar, então aqui ele lateralizou, certo, até ele, de fato, romper e depois fazer um serverozinho aí, como a gente vai ver também no mensal, tá, o que aconteceu aqui? Bom, vamos marcar por cores, aconteceu uma demanda vendedora, aconteceu aqui um APCD, certo, que se repetiu aqui embaixo, não, aqui embaixo não, ficou muito curto, mas teve ali, eu diria, vou marcar duas demandas interessantes, certo, aí eu vou para o gráfico, ou melhor, já estou no gráfico, vou para o momento atual e coloco esses caras, uma aqui, eu nem vou colocar menor, porque vai me dar um ponto antes, então quando eu começo a construir meu gráfico, galera, isso serve para os meus alunos e também para você que está só aqui no YouTube, sem problema nenhum, gratuitamente, quando eu começo a ver que tem um, dois, três, quatro pontos numa região curtinha, pô, para mim valida bem mais, é um ponto muito forte, começa a ter confluência, clusters, certo, então eu me interesso muito pela região a partir dos 16, sabe, 17 não vou me interessar, por mais que no diário e no intraday tenha se feito muita estrutura aqui, e é verdade, sabe, é um suporte aqui, principalmente aqui, obviamente, eu vou deixar passar, certo, eu vou querer que ele, se vier, venha para cá, tá, então assim eu começo no diário, e no diário também eu vou utilizar as linhas verdes para dizer para vocês quais são os meus alvos, parcial, total, total, vocês estão vendo que é lá na casa do chapéu, é muito, muito, muito otimista, muito, muito, muito otimista, e o quão importante é ter os meus estudos, porque eu fiz um estudo aqui no mestre dos dividendos sobre esse, sobre esse padrão, sobre essa estrutura de preço, certo, estamos falando aqui de 2011, 2012, e deu trade aqui, em 2017, 2018, passou-se cinco anos, e deu um trade aqui, que foi normal, como eu sempre falo para vocês aqui, aposta em uma simetria, tem-se a simetria, se esse cara aqui é um fator novo, pode ser um fator novo, não tem problema nenhum, pode ser a violinada, que a gente esteja falando de um ombro cabeça a ombro, agora já entrando no assunto que eu falei para vocês, que é começar no diário, e ia terminar no mensal, por quê? A estrutura vai tomando o corpo, aqui a gente tem o ombro cabeça do mensal sendo formado, então é uma ação que pode gerar bons, bons retornos, bons retornos, por isso que o título pode ser um pouco sensacionalista, e tudo mais, e a introdução um pouco amorosa, porque eu participo de um dos mercados que essa empresa cria tecnologia, então faz todo o sentido, eu tenho um apego um pouco maior, vamos lá agora, traçar, falei para vocês os meus alvos, todos para o mestre dos dividendos, pela estratégia 3S, que vocês aprendem lá, certo? E a importância também de colocar a esquerda do gráfico, não é uma posição política, colocar a esquerda do gráfico para funcionar, para trabalhar para você, certo? Eu dou muita importância, vamos lá, agora a gente vai para o semanal, no semanal, eu vou começar a introduzir para vocês o ponto de compra, como ele começa a ganhar um corpo mais bonito, então a gente tem o quê? a gente tem aqui, um pullback, certo? E dois pullbacks, no semanal a gente tem dois caras, diferente do diário, tem um, deixa eu trocar aqui, tem um cara, certo? Que se repete algumas vezes, e tem um mais severo, esse, esse, que sai esse aqui também, certo? Então, se você aposta no amarelo, 13 é o seu ponto preferido, vai juntar junto com esse fundo aqui, também é bacana, certo? Fazer duas compras, certo? Ou somente uma, aí você hoje já pode projetar, por isso que eu coloco abril, maio, uma ação para juros, já pode projetar o seu investimento para o seu próximo salário, aquele, aquela graninha que você separa, já há um planejamento, essa é a diversão de ser investidor, barra trader, barra, tanto fundamentalista como técnico, que a gente consegue se programar, não há, não há velocidade, diferente de day trade, por exemplo, certo? Há tempo suficiente, day trade também depende do tempo gráfico, mas swing position é muito maior, então eu estou programando duas regiões, como eu falei no diário, 16 e 15 aqui também, e agora no mensal, no semanal, perdão, a gente ganha 13,85, o último 12,70, que é um ponto do mestre de dividendos, todos são na verdade, mas esse é um ponto bem crítico, seria, daria um friozinho na barriga, se fosse até lá, o nosso stop, o meu stop no caso, está aqui, muito bacana, vamos para o mensal agora, que eu vou explicar para vocês a estrutura de fibonacci, que vocês já estão vendo, que no mensal ela fica mais comprimida, fica mais fácil, então no mensal fica muito claro, para quem é aluno meu também, do mestre de dividendos, ou somente do fibonacci trading, ou do mestre fibonacci, vai aprender, né, a estrutura que nós temos aqui, aonde parou, porque parou aqui, e se parou ali, então a gente aguarda este cara aqui, então tem toda, toda uma simetria, uma harmonia nesse caso aqui, entre números de fibonacci, aqui não é simetria, tem um movimento, que está prestes a dar mais uma chance, deu aquela chance que eu falei para vocês aqui, certo, e agora a gente tende a ter o que, ou este movimento, 13, ou este movimento, 16, 15, está legal, aqui forma-se uma região, que eu sempre ponho no preview negociação, aqui se forma o preju, que pode acontecer sem problema nenhum, e aqui nós temos alvo 1, alvo 2, alvo 3, e assim, nesse vídeo aqui, eu espero ter passado para vocês, mas perdão, que de novo demorou para caramba, para chuchu, mas espero ter passado para vocês, um pouco do que é a diversão de ser trader, e esse cara, nessa empresa em questão, paga-se dividendos, então não só importa os nossos candles, mas importa esse cara aqui também, certo, então é uma empresa que pode ser uma renda passiva, e pode também ser um fruto de um belo juros sobre juros, aí se o trade vier a nosso favor, beleza galera, espero que vocês tenham gostado, peço perdão pela demora no vídeo, Bruno fica por aqui, até o próximo vídeo, talvez mais roco, porque hoje é sábado, e sábado eu estou usando para fazer, para responder alguns inscritos, algumas perguntas, e fazer análises em sequência, um grande abraço para vocês, tchau, tchau. E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário, sua crítica construtiva, ou o seu elogio, sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários, se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos, todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos, como links para treinamentos pagos, hoje nós temos 4 treinamentos pagos e 2 treinamentos gratuitos, fiquem à vontade, clique nos links e participe.